There is a house in Charming Dustin, e aí? Você já esteve aqui, certo? E eu me pergunto se dessa vez é algo diferente, porque a última chance aparentemente parece maior que as outras Não parece maior, honestamente, eu me sinto mais confortável nessa posição, desde que eu já tive E eu sei que é grande, porque onde estou na minha carreira, e como eu disse uma outra vez, eu provavelmente não vou ter outra chance Porque eu tenho 35 anos Quantas oportunidades você pode dar alguém, sabe, pra escalar a montanha Mas estou concentrado nessa parte, vou fazer outra luta, é apenas uma outra luta Tenho certeza que você adoraria passar por sua carreira invicto Mas isso tira o fato de que, se você ganhar esse título, é porque você perseverou, você foi derrubado, se levantou Algo mais legal sobre isso Você pode não ter passado invicto a sua carreira, mas você finalmente conseguiu voltar Eu acho que, quero dizer, ficar invicto é incrivelmente difícil É uma coisa louca, impressionante Mas, para continuar se levantando, depois de ser derrubado Mostrando a sua atitude, juntando as coisas, aprendendo com os erros do passado E apenas ter a equipe com você, você continuar lutando Eu acho que isso diz muito sobre a pessoa A sua ética de trabalho, sua autoconfiança E você começa a viver um lado diferente Há muitas lições no escuro, sabe E, não ganhando, você aprende, passa pela vida Isso é uma coisa que uma pessoa invicta nunca vai poder experimentar, sabe E eu aprendi com tudo isso Islan esteve aqui, ele disse que ele tem a pior combinação de luta para você Porque você já lutou contra a Khabib Como você vê isso? É algo diferente, o estilo de Islan? Essa luta, você sabe, anos atrás Eu sou diferente, eu sou um lutador melhor Eu não desperdicei esses anos, mas ele está certo Nos últimos 17 anos, 18 anos que eu tenho lutado Esses são estilos complicados Esses caras que lutam, wrestling, pesados Que tem um controle bom, em pé Você sabe, eles são capazes de levar a luta onde eles querem Mas eu sou o tipo de lutador que se sai bem na luta E posso atrapalhar eles com isso Eu preciso disso, eu preciso dessa luta Você disse que antes em sua carreira Digamos que ele te derrube Você sente que ele vai estar sofrendo Para ficar ali te pressionando embaixo Como você acha que vai passar por isso? Eu vou apenas usar técnica No momento que eu reconhecer e ver a posição Eu estou treinando para isso durante anos É técnica Sucesso e fracasso que eu tive Eu aprendi com isso Me colocou em uma posição Então, vamos chegar lá Último para mim, eu estava aqui Ele disse que acha que você não pode vencer essa luta Nem seu treinador acredita Porque eu acredito que posso vencer essa luta Ele sabe que se eu acertar o queixo dele, ele vai dormir Eu acredito que eu posso vencer essa luta Eu estou confiante Eu estou positivo Mas se ele acha que eu não tenho chance de ganhar Ele está mentindo Meio que saindo daquela situação com o Kabib Eles postaram uns vídeos de treinamento Kabib disse que todo mundo subestima você E o que você acha dos elogios deles Falando sobre você O Kabib está tentando manter o Islam focado Ele está falando Não vamos ignorar Dusty Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Ao longo dos anos Uma coisa que eu aprendi A mídia, os meus oponentes Os críticos Nada disso importa Eu acredito nas minhas mãos E eu vou ter a oportunidade de fazer isso acontecer Qualquer decisão que eu tome Vamos ver isso no sábado Eu sei de mim Eu sei do que eu sou capaz Vamos ver Eu fico olhando para isso E fico pensando Eu acredito nas minhas habilidades Eu não me importo Apenas tirando a parte da luta disso Esses lutadores sabem Com o que eles falam Alguns falam Eu amo o Dusty Os mais novos Os mais jovens Então eu acho que Há alguns caras que acreditam em você Apesar de toda a negatividade Como você vê isso? Bom Talvez eu tenha lutado por muito tempo Eles cresceram me vendo lutar Eles estavam entrando no UFC E me assistiam No palco O estilo de luta que eu tenho Toda vez que eu vou lá É uma luta boa Você sabe Eu vou lá para matar ou ser morto As pessoas dizem isso Mas é verdade Eu vou acabar com o Islan Vai ser matar ou morrer E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti